Música Vai Silvia! Vai Silvia! Vai Silvia! Vem Silvia! Vem Silvia vem! Vem Silvinha! Vem Silvinha! Vem se humilha, vem se humilha, vem se humilha Vem se humilha Vem se humilha, vem se humilha Lúcia, 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 lúcia... Vem a moda, vem a moda! Vem, Sandra! Vem, Sandrinha! Vem Sandrinha, vem Sandrinha, vem Sandrinha, cadê? Tô muito feliz pra mim, tá lá bem pra mim. Tô muito feliz pra mim. Vem Iago, vai Iago! Que doido! Vem Iago! Vem Iago! Vem Iago! Vem Iago! Vai先生! Vai先生! Vem Iago! Diego! Pade! 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 Diego! 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 Vem Bruninha! Vem Bruninha! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL